Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje a gente começa com a aula muito especial, que é a introdução à confeitaria. Então eu vou ensinar pra vocês hoje a minha massa, a massa que eu uso pra fazer os meus bolos. Então eu tô contando pra vocês um segredinho meu, que é a minha massa. É a massa chifon, uma massa profissional, ok? Então vamos para a receita? Tchau, tchau. Pra você não perder nenhuma novidade do nosso canal, tá bom? Vamos para a nossa lista de ingredientes. Vamos lá, amor? Antes é o seguinte, pra você trabalhar como profissional da confeitaria, é muito importante que você utilize alguns acessórios. Eu não estou usando agora, porque esse bolo que eu vou fazer a gente vai consumir aqui em casa mesmo, porque é só pra demonstração pra vocês. Mas se você for fazer um bolo pra vender, pra se dedicar profissionalmente, é importante que você utilize touca no cabelo, tá? Então touca descartável, é importante que você utilize. Luvas, é importante pra proteger sua mão com contato pra questão de contaminação dos alimentos. E também máscara. É muito importante para a segurança do seu cliente. Então utilize a máscara pra você manusear qualquer tipo de alimento, ok? Então vamos lá, a gente vai precisar de ovos, açúcar, farinha de trigo peneirada, que hoje eu coloquei o fermento junto, tá? E óleo e uma pitadinha de sal. As quantidades dos ingredientes estarão na descrição do vídeo, ok? Então primeiro nós vamos bater por 10 minutos os ovos com açúcar e uma pitadinha de sal. Vamos lá? Primeira coisa que eu vou falar com vocês é a questão da forma. Essa massa que a gente vai fazer, essa receita, ela rende 4 formas de 15 centímetros. A gente não coloca pra encher, porque pra cortar fica mais complicado. Então eu uso pra fazer um bolo 2 formas, tá? Pra untar a forma, você tem duas opções. A primeira é você pegar um papel manteiga. Então você coloca a forma em cima do rolo, traça a circunferência, depois corta. E aí você vai ter um disco, você pode colocar, pega aqui, amor, por favor, papel manteiga dentro da forma, e aí coloca a massa. Depois que assar, você vai desenformar, retira o papel manteiga, vai sair facinho da forma. A segunda opção é a que eu atualmente uso, antigamente eu fazia com papel manteiga. Só que depois que eu descobri essa segunda opção, eu acho bem mais prático. Então quando você tiver condição, é bom investir. Que é investir em um... Desmoldante. Desmoldante. Eu esqueci o nome. Desmoldante. Então vai ser super fácil. É spray, você pega a forma, vem com o spray aqui, e só dá o spray no fundo, e pronto. Sua forma já está untada. Não precisa untar lateral, tá? A gente não untar lateral, só o fundo da forma. Beleza? Eu não falei do leite, pessoal, porque ele está aqui reservadinho, porque a gente vai usar ele quente, tá? Então usa leite também. Eu parei de bater só pra falar com vocês. Depois de 10 minutos batendo, vocês vão diminuir a velocidade da batedeira, colocar o óleo, e depois o leite quente. O leite coloque aos poucos. Só pra mexer, desliga, pra depois a gente misturar a farinha, ok? Prontinho, misturamos o óleo e o leite. Não pode colocar o leite de uma vez, porque o leite está quente. Se colocar de uma vez, vai cozinhar a sua massa, ok? Então após fazer isso, nós vamos agora misturar. Misturar a farinha com o fermento. Como eu disse, já estão juntos ali. Coloca a metade. E aí tem um segredinho aqui pra misturar. Porque essa massa, ela não pode perder essa leveza. Ela tem que ficar aerada. Então você vai, olha, do meio pra fora. E aí dá uma mexida do meio pra fora. Faz isso aqui. Pra não perder o ar. Depois que estiver bem mexida essa farinha que você colocou primeiro, você coloca a outra. Essa parte, gente, é importante que vocês mexam ela bem delicadinho. Pra não perder o ar. Tá vendo que a massa continua leve? E agora aqui todos os ingredientes, a farinha e o fermento já foi agregado, misturado. E a massa continua levinha, olha. E a gente vai levar isso aqui pras formas agora, tá? As formas, quando eu trabalho de forma profissional, eu peso a massa. Então aqui me rende quatro formas de 300 gramas cada. Então eu vou usar a balança pra pesar, tá? A qualidade dos seus ingredientes e o tamanho dos ovos interfere muito no peso. Então é importante que você escolha sempre produtos de excelente qualidade e ovos grandes, ok? E aí esse peso vai variar. Então, por exemplo, os ovos não são sempre do mesmo tamanho. Então varia quatro formas entre 280 e 300 gramas, beleza? Agora a gente vai levar pra assar em forno pré-aquecido a 160 graus. Forno pré-aquecido é aquele forno que você liga uns 10 minutos antes de colocar pra assar. A temperatura que você quer. Então forno a 160 graus por aproximadamente 40 minutos, ok? Gente, olha como ficou linda essa massa. Eu amo essa massa. Ela fica super retinha, tá vendo? E a cor dela fica maravilhosa. Aqui eu esqueci de falar, essa forma é 15 de diâmetro e 10 de altura, ok? Mas você pode pegar também essa mesma receita. Ela serve pra duas formas de 20 centímetros. E se você não tiver balança, uma dica pra você. Faz medindo com a concha. Pega, por exemplo, se você for usar duas formas de 20 centímetros. Pega uma concha pra uma forma, outra concha pra outra, fazendo assim pra terminar. Aí vai ter a mesma medida nas duas formas, ok? E aí pra desenformar é super fácil. Olha só. Só passar a faca aqui em volta, porque já tá soltinho. E aí você pega e desenforma. Olha que linda que é essa massa. Ela é muito linda, né? E a gente vai usar ela pra fazer bolos, ok? Eu vou decorar um bolo com vocês com essa massa aí. Olha aqui, olha. Super soltinha. Ok? Essa aqui eu nem passei a faca. De tão soltinho que fica, ok? Então essa é a receita de hoje. Se você gostou, dá seu joinha pra gente. Ajuda a gente a divulgar esse vídeo, compartilhando todas as receitas sociais com seus amigos. Se você não é inscrito, você é muito bem-vindo por aqui. Se inscreva e ativa as notificações pra você não ficar por fora de nada que acontece aqui no canal. Tá bom? Tchauzinho. Obrigada. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.